RASGA! E passa pra buscar Alguém que conheci De uma bebê de um relacionamento É isso que seu áudio está dizendo E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas até altas horas Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova nova, caçando outras bocas até altas horas, suando em outras camas, nada a ver, atrás de uma cópia de você. Pequim, arrumar, encarar, um carro e massa pra buscar, alguém que conheci de um apete de um relacionamento, é isso que seu ardo está dizendo. E não me dá esse trabalho de conhecer gente nova, caçando outras bocas até altas horas, suando em outras camas, nada a ver, atrás de uma cópia de você. E não me dá esse trabalho de conhecer gente nova, caçando outras bocas até altas horas, suando em outras camas, nada a ver, atrás de uma cópia de você. E aí, eu vou soltar a Maria, 17 de março, tamo junto. E aí, eu vou soltar a Maria, 17 de março, tamo junto. E aí, eu vou soltar a Maria, 17 de março, tamo junto. É, vaqueira! Fiancedês, o mural de Jacobina Ipiauê, Ipiau Correndo para o além Ipiauê, Ipiau Correndo para o além Vaqueiro do Arizona, desordeiro e beberrão Segui seu cavalo pela noite do sertão No céu porém a noite ficou ruim pra luar Me viu passar um fogaréu, um rebanho do céu Ipiauê Ipiauê, Ipiau Correndo para o além Ipiauê, Ipiau Correndo para o além Arruba as ferraduras, ponha brasas pelo ar O touro como o povo, calopava sem cesta E a trilha vaqueira, o louco não foi gritar Vermelho, ó queimar também Ipiauê, Ipiauê, Ipiau Correndo para o além Ipiauê, Ipiauê, Ipiau Correndo para o além Chama, eita Parceiro, cabeça, crede Coça, excelente Chama, o neto Civic, getalha Tamo junto Se apaixonar menino Rissadinha C10, pica pau C10 Pian C10, o Moral de Jacobina Pegue as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu bom pra amigo Tu tem tudo O que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas só vem chorando Quero ouvir Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara E quase caímos E quase caímos Em direção Em direção A lua Em direção A lua Em direção A lua É por isso que eu digo Melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando tomando caia Meu filho Bora ser bolinha Meu parceiro Valda atualizações Chato da castanha Diretamente de Itabaiana Sergipe Ao vivo Fiancedês O Moral de Jacobina Olha Eu não sou mais menino Já me domino Já sei amar Você Fica me iludindo Olhando pra mim Sorrindo Depois não se dê mal Você pediu pra mim Entender E encarar numa boa Desculpa Mas eu não consigo entender assim Fia do cabelo Diz pra mim Se Me quer ou não Para de me machucar Fala a verdade Avião Eita meu filho Pra ser um magro atualizações Pega iPhone Tamo junto É brega Chama Sempre Aos domingos São os dias Que a gente se vê Você Não se declara Passa por mim E não fala Como é que eu posso entender Ei cebolinha chama Se pediu pra mim Entender E encarar numa boa Desculpa Mas eu não consigo entender assim Diz pra mim Diz pra mim Se Me quer ou não Fia da festa Para de me machucar Para de me machucar Fala a verdade Avião Fala a verdade Avião Fala a verdade Avião Eita minha filha Meu filho, cuida Recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Pago à vista um milhão Pra quem me devolver seu coração E por falar em amor Eu não entendo essa distância de nós Logo você ouviu tanta sua voz Eu não me acho em ti Mas você se encontra a mim E por falar em amor Eu me aproximo e você tenta fugir Logo você que não está nem aí Pra esse coração que quer te amar até o fim Sonho acordado no travesseiro Com uma cama de sateiro E por falar em amor Cadê você? Com esse amor forasteiro Recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Pago à vista um milhão Pra quem me devolver seu coração Recompensa de um milhão Pra quem me devolver seu coração Pago à vista um milhão Pago à vista um milhão Pago à vista um milhão Pra quem me devolver seu coração Pai, chama! Pai, chama! Parceiro, a linha de divulgações Valsão Equipadora Pai, chama! Pai, chama! Pai, chama! Pai, chama! Coração que quer te amar até o fim Sonha cortado no travesseiro Com uma cama de solteiro E por falar em amor, cadê você? Com esse amor forasteiro Vem, vem, vem A recompensa de um milhão E pra quem me trouxer seu coração Pago à vista um milhão Pra quem me devolver seu coração Recompensa de um milhão E pra quem me trouxer seu coração Pago à vista um milhão Pra quem me devolver seu coração Vem! É, meu parceiro, abusar atualizações Corre, sirve delas Só toque o crush Eita, meu filho Do que adianta ter dinheiro e carro importado Se o melhor da vida a gente faz pelado, meu filho Meu parceiro, magnata, gravações Marcos, é pra quem me trouxer seu coração E te daria um par de estrelas E o que eu tenho é só o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos que não chegamos ao fim? E eu voltaria aonde eu te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoei Chove, torcidez Torora, burulú Só toque o crush Pensa, riquinho Eu queria ser um anjo E não faço apenas o que sou E te daria um par de estrelas E o que eu tenho é só o meu amor E eu só sei sonhar contigo Aceitando meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim? Aonde estão seus passos Se não chegamos ao fim? Eu voltaria Aonde eu te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoei Quero dizer Pra você Que eu estou aqui Que eu estou aqui Olha É sério Te quero Você é tudo que sonhei Você é tudo que sonhei pra mim Quando eu te conheci Você era uma menina Hoje você é a mulher mais linda Desse universo Amor Amor Da minha vida Te quero Minha menina Amor Amor Da minha vida Te quero Minha menina Minha menina Quero dizer Pra você Pra você Que eu estou aqui E eu estou aqui Olha Olha É sério É sério Te quero Você é tudo que sonhei pra mim Quando eu te conheci Você era uma menina Hoje você Hoje você é A mulher mais linda Desse universo Amor Da minha vida Te quero Minha menina Amor Da minha vida Te quero Minha menina É por isso que eu digo Homem gosta de mulher Sem passado Mas a mulher adora Um homem sem futuro Para Céboli AM Produções e Aventos Sachê Tudete Ian Zedez O Moral de Jacobina Era tu que estava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que o coitado sou eu E que não tem mais volta Por só um story meu Beijando outras bocas Na minha anoitada O meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Ver outra me beijando E já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Ver outra me beijando Desgraçada É o pé Adoro das mi hoje Chama Era tu que estava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que o coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outra boca Na minha anoitada O meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada E já imaginou se vaza E esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Ver outra me beijando Já imaginou se vaza E esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Ver outra me beijando Vai Bora, Xemoli É apertado das mi hoje Pra tocar no seu paredão Ao vivo Cebolinha É por isso que eu digo A mulher tem o instinto do cão Faz xixi sem pôr a mão Traz a senha e se sentir tesão E pôta cá e diz que não Chama Meu parceiro não atualizações Classic no talo É ao vivo Fala de amor Será que sou eu que tô apaixonado? Será que você não sente nada por mim? O meu sentimento só fala de você Eu só tenho medo Eu só tenho medo E um dia que perder É paixão É loucura É desejo É amor É loucura É loucura Transpirando de amor É amor É amor É amor É amor Meus olhos brilham quando te vejo Nos meus lábios eu tenho de desejo As pernas vão ver quando sente seu calor O meu coração só fala de amor Será que sou eu que tô apaixonado? Será que você não sente nada por mim? Os meus sentimentos só fala de você Eu só tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor É amor É amor É amor É amor Eita, se a galera gostou Tá no repertório de novo Esse é dois pinhões ontem Mas tá no repertório Bora, Cebolinha Gostei desse piano É desgraçado Rafael por cá Gabriel Atualizações E assim é uma história de um novo herói Cabelos 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 combidos a rolar no vento E pela estrada no seu caminhão Cabelos cabelos Travado no peito A sombra de um dragão Eu tive um sonho que foi assim, ó Tinha um sonho em ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso A gente na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Uh! Meu parceiro Alain Gouveia Parejinha louquinha De Arapiraca Lagoas Chão! E assim é uma história de um novo herói Cabelos combidos a rolar no vento E pela estrada no seu caminhão Gravado no peito A sombra de um dragão Cebolinha, eu tive um sonho que foi assim, ó Vai! Tinha um sonho em ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso A gente na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Uh! Uh! É por isso que eu digo Namorar com mulher que mora longe É igual orelha de boi Você tá perto do chifre Mas longe do rabo Chama! Meu parceiro Júnior do gol pra embaixo É o Pedro Graff Uh! É brega Tome! Guiã CD O Moral de Jacobina Meus amigos me encontraram Um dia me encontraram Eu caindo no chão Perguntaram qual motivo Desse meu desespero Minha desilusão A caixa cheia de cachaça Agarrado nas garrafas O amigo aconteceu Eu encontrei minha mulher Vendo no cabaré Com um grande amigo meu E quando eu cheguei Na porta do bar Puxei minha Puxei o oitão A mulher foi correndo Eu também matei desgraçada Foi cumprir minha pena Lá na cadeia E lá na prisão Eu fiz essa canção Estou arrependido E te peço amigo Não faça isso não Eu matei os dois E dez anos depois Eu saí da prisão Estou arrependido E te peço amigo Não faça isso não E o Mateus Dois e dez anos depois Eu saí da prisão Chama É brega Toma aí Ê vai chão Meu parceiro Mateus Atonização de Japaratuba Alô Alancás Vamos junto Uh E quando eu cheguei Na porta do bar Puxei minha arma E no cara Atirei A mulher foi correndo Eu também matei Lá na cadeia E lá na prisão Eu fiz essa canção Estou arrependido Te peço amigo Não faça isso não Desgraçada Eu matei os dois E dez anos depois Eu saí da prisão Estou arrependido E te peço amigo Não faça isso não Eu matei os dois E dez anos depois Eu saí da prisão Você mulher vai Ei desgraçada Ao vivo Chama Meu parceiro Braulio Neto Jean Parejinho Fé barato Jean Ao vivo E ao pegar esse avião Me deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Eu só queria te dizer Eu amo você E eu amo E eu amo você, e eu amo E eu amo você, e eu amo E eu amo você, e eu amo Vai passando o Léo Max, produções da Zona de Expansão, tamo junto Mas eu confesso que chorava E com saudade de você E você não me desejava Eu só queria te dizer E eu amo você, e eu amo 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 você